Vamos lá, Redbarque! Rola mais uma pedra pra ficar na mente da galera! Moura do show, não pode mais! Vai sim! Explosiva! I'm ready! É, é! Reggae Live, o canal top do reggae maranhense! E agora é VIP! Este é o nosso diferencial! Pedra exclusiva na galera! Já estamos há duas horas, abaixo de duas horas, de músicas exclusivas. Sério é hein! Tem que tirar o chapéu de gente! Vamos lá, Bipi Lion Bipi Lion Bipi Lion Exclusiva É o clima Todos os amores Reggae Live O canal top do reggae maranhense Reggae Live O canal top do reggae maranhense Reggae Live Vamos lá, Bipi Lion Ficam na luz de todos os amores All over the country side I'm saying you're running Como vai você Eu quem é do sé Toda ação tá fugindo A mim O bicho tá te visto Vai lá tinta送 pra você Baby, brother, won't you trust me? Vamos, laterais, baixo demais Vamos, age中, cara, ontem Eyezbe Tero de todos os apodos Chigamarca e Mario Flávia Vamos Reggae Live, o canal top do reggae maranhense 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 Quem é a senhora de quem? Que empurrada! Será que é a senhora de quem? Daqui a pouco temos a nossa nova Que depois chamamos ao vivo Pra tocar a unidade exclusiva de Piracaleta Mais uma exclusividade O ataque tá demais, se guarda que tem muito demais. Reggae Mais, o canal top do Reggae Maranhense. 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 Agora Agora Vem Ouro Vem o meu nome Vem o meu nome Vem o meu nome Vamos lá Vamos, 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 vou Gostinho, bonitos Eu sou a minha Expulsivo Conheça Conheça Segura Conheça Agoste Segura Conheça Segura Conheça Segura Conheça Chega O meu nome Chega A morte Alô, show Que merda É Alô, seu Bez Amém Alô, seu Bez 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 Reggae Life, o canal top do reggae maranhense. 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 Reggae Maranhense, a tua sorte montar de reggae maranhense. Reggae Maranhense, o canal top do reggae maranhense. Ah, mais de novo, a passada é o maior Oh, baby Oh, baby Brilho Chega aqui no motor, no lateral Oh, I bet you be Go back to me Go back to my dream Sequence here Oh, sardar Aria, baby Chega aqui no motor, no lateral Oh, sardar Aria, baby Se a coisa do que não há A estrela vazio, a qualidade Pra que morri, veja aí Júlio Rhodes, Estação de Maricó Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aria F F F F Exclusiva E tem jeito de sobrar uma área Reggae Live O canal top do reggae maranhense Reggae Live O canal top do reggae maranhense Reggae Live O canal top do reggae maranhense Reggae Live, 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 o canal top do Reggae Maranhense Agora que está bonito, a menina febre, e traga, ou viraja, para respeitar ladrão, estrelha, vamos lá, fiquem lá e no clima da barra, estamos no mar, mais um, aboixá-se, eu, reggae live, o canal top do reggae maranhense, o melhor dele, chatinho, reggae live, o canal top do reggae maranhense. Nova Pai, o canal top do reggae maranhense. O melhor dele, chatinho, reggae live, o canal top do reggae maranhense. O melhor dele, chatinho, reggae, chau, reggae live, o canal top do reggae maranhense. Come on, Fiva. Nova Pai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Reggae Live, o canal top do reggae maranhense. 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 Reggae Live, o canal top do reggae maranhense.